Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Nunes e eu tô aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, eu peço que deixe o like aqui embaixo, se inscreve no canal se tu ainda não for inscrito. E mano, dá aquela moral que a gente tá chegando aos 18 mil inscritos, então dá aquele voto de confiança que eu aposto que tu não vai se arrepender, mano. Tem muito vídeo pra chegar, tem mais de 1.100 vídeos aqui no canal e tem muita gameplay de testando o campeão no LOLzinho Ride Rift. Então, eu já vou deixar aqui, ó, tá na descrição, mano, é Hawks hashtag 4 zeros e 1, mano, e 1, 1. Enfim, me adicionem lá pra gente jogar junto, eu tô fazendo live sempre às 21h30, inclusive na data que tá saindo esse vídeo vai ter livezinha de Ride Rift. Então vem comigo, família, vem comigo que é GG Easy, né? Então, já estamos aqui com a tela de React, vocês estão vendo aqui com a tela de React, é bom, né? Com a tela do jogo, como eu falei pra vocês, me adicionem aí, ó, o perfilzinho é Hawks hashtag 1, 2, 3, 4 zeros e 1, 1. Então, bora lá. Hoje a gente vai fazer um testando o campeão com a... a... a Anri, não, né? A Ahri. Vamos lá. Lembrando que o testando o campeão é contra... é um modo cope, né, mano? Então, vamos lá. Já deixa muito like, família, então. Se tu quer um campeão específico, comenta aí. Ahri. Pegamos a mocita. Lembrando as skills aqui, ó. Furto de essência. Ganha um acúmulo de furto de essência caso atinja um alvo com sua habilidade. Com 3 acúmulos, a próxima habilidade é a Anri que atingir o inimigo restaurar 30% de vida. Orbe da ilusão. Lança um orbe que causa 40% de dano mágico a partir de 40% de dano verdadeiro ao voltar. Fogo de raposa. Lança 3 fogos de raposa que buscam inimigos próximos e causam 40% de dano mágico. Ahri recebe 40% de velocidade de movimento que decai ao longo de 1,5 segundos. O encanto. Manda um beijo causando 60% de dano e encanta o primeiro inimigo atingindo fazendo um andar na direção por Anri. Inimigos atingidos por enquanto sofrem 20% de danos das habilidades de Anri. E a ulti. Império espiritual. Avança e causa 60% de dano mágico a 3 inimigos próximos. É possível conjurar até 3 vezes em 10 segundos antes de entrar em um tempo de recarga. Caraca, mano. Eu fui um narrador aqui. Enfim. Vamos lá. Deixa muito like. Eu sei. Se vocês quiserem ler as skills mais devagar, porque eu falei muito rápido. Então vai aí, mano. Porque eu fiz. Modo Wrecked Strength Rines, né? Então vamos lá. Meu time sou eu a... Mano, eu não sei falar, mano. É a Ahri, né? É a Ahri. A Jinx. Kai'Sa. Olaf e Evelynn. Mano, provavelmente a Evelynn vai de Jungle. Kai'Sa. Não sei se vai... Eu acho que vai top lane. A Jinx e Olaf é pra ir junto. E eu sou mid lane, né, mano? Claramente eu sou mid lane. Contra a Shyvana na selva, mano. Ela vai fazer um junglezinho bolado. Ariana no mid. Varus no bot com a Soraka. E a Camille vai no top lane. Então vai ficar essa rotaçãozinha. Soraka com Varus vai por mim. E a Shyvana e a Orianna no mid lane, mano. Então vamos ver se eu acertei, mano. Ó, já. Já lancei a Braba, galera. Vamos lançar. Mano, é um Rasenga na mão dela, mano. Não é possível, mano. Ou um Shidori. Depende do que tu gosta mais, né, mano? Shidori. Toma, desgraça. Ah, Fia, desistiu, é? Legal que eu dou um dano. A primeira skill, mano, vocês podem ver que pra... Pra farmar Minion é muito boa, ó. Ela atinge todos os alvos. E ainda tem esse retorno, ó. Ainda tem este retorno lindo e maravilhoso, ó. Olha que delícia, mano. Ai, papai. A gente eliminou aqui, ó. O legal é que ele dá dano na ida e na volta, gente. Esse aqui, ó. Vocês vão ver depois a terceira skill. Ele manda um beijinho e meio que traz o inimigo pra... Olha só. Ah, no caso, eu não queria o Minion, né? E esse aqui é o famoso fogo da raposinha. Olha só. Vem, Fia. E ainda causa dano, mano. O buff dela é causar um daninho, mano. Vem, 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 Fia. Caraca, mano. A gente tem que chamar ela. Não era pra ser o Minion, mas enfim. Não deu, Fia, meu. Não deu. Meu Deus. Era pra ter pegado ela ali, mas não foi. Vamos tentar resgatar aqui, ó. Olha só, já era, já era. Conseguimos fazer... Ó, a Jinx tá ali, mano. Olha como é que é o ultimate, mano. Pra fugir é uma delícia, mano. Atingir e atacar ao mesmo tempo. Oh, my God. Tomei dano de graça ainda, mano. Não precisava ter tomado esse dano, mano. Oh, my God. Vai, vai, papai. Olha como é que é, mano. Passa por todo mundo, mas é um dano... Um dano gostoso, mano. Vai, Fia. Toma, desgraça. Cara, é muito bom. Vocês têm que ver. Essa skill aqui, a terceira, ela chama o inimigo pra ti, então tu tem que tomar cuidado. Ela meio que dá um buff de alguns segundos. Ele meio que se apaixona. A segunda skill, ele meio que ataca qualquer coisa que... Que vier na tua direção, ó. Por exemplo, ó. Dá alguns danos. E essa aqui, ela dá dano em todo mundo. Olha só. Ela dá um dano na ida e na volta. Eita, Olaf. Roubou meu killzinho, mano. Mas tá de boas, tá de boas. Não, vamos ser fominha. Caralho, mano. A gente já acha que tem que voltar, né, mano? Eu acho que já deu pra gente. Vamos voltar. Mas, galera, se tá gostando, deixa muito like. Lembrando que a gente tá testando as skills. E eu tô dando a minha opinião, mano. Eu já joguei uma vez só de Anri. Eu chamo de Anri, mano. De Anri? Sei lá como é que se fala. Olha aí, ó. Já era Varus. Não vou ser MVP, mano. Porque não tem como ser. Eu tô só matando uma aqui, né? Caracoles. Caraca, moleque. Por isso que eu gosto, mano. Lembrando que a segunda skill, mano, que gera três orbs de energia, ela dá velocidade pra mim. Olha só, ó. Eu fico mais veloz pra fugir e dar um meio que um down. Downgrade, né? Deixa o personagem mais lento. Pra avançar. Então é perfeito, mano. Olha só, ó. Pra fugir... Pra fugir é uma maravilha, mano. Só vem, bebê. Ai, papai. Cês viram que delícia, família. Ah, papai. Tô dominando, mano. Team match. Que delícia, família. Tô espantando a gente daqui, mano. Vamos pegar a vida aqui, né, gente? Eita, ladrona de kill, mano. Dinkzinha roubando os kills, mano. Bolada. Olha aí, vai morrer pra torre. Galera, cê tá gostando dessa gameplayzinha, mano, de Ange? Vocês tão vendo a movimentação dela é boa? Pra um mid lane, mano. Talvez no começo seja um pouco difícil e talvez o campeão que tu pegue contra ela também tem que cuidar muito isso. Olha que delícia, família. Esse poderzinho, quando volta, é uma loucura, mano. Olha isso, mano. Essa ult, mano, é muito boa. Pra fugir e pra atacar, mano. Ela dá um dash pra frente. Destruímos uma torre. E o legal é que o orb vai pra onde eu vou. Então não tem tipo... Ah, ele só vai reto e volta. Até porque, olha só. Ai, papai. Vem. Ah, eu não quero morrer. Já era, mano. Ganhamos. Ganhamos. Estamos lendários, gente. Double kill. Caraca, vamos voltar. Eu acho que já dá pra voltar, né? Já, eu acho que é GG, família. Ai, vou morrer. Quase que eu morri. Mas matei, mano. Eu sei que é pouco, né? Mas pra um mid lane, mano. Ter 10 kill e 2 suporte é muita coisa, mano. Na moralzinha, gente. Se eu tivesse de luxo, eu tava aqui 70 barra zero, mano. Quem joga comigo sabe que eu destruo de luxo e Ezreal, mano. Esses são os... É o suporte e ADC favorito, mano. O bagulho é louco, mano. Vamos lá. Já vai dar GG na partida, então. Vamos ver o que o pessoal vai fazer. Olha. Double kill, família. Vou falar que eu roubei kill ainda. Já era, família. Tô lendário, mano. Nem o Darius tá lendário. Ah, piada boa. Caraca, moleque. Que team fight foi essa, hein? Já era, mano. Só vem. Ai, papai. Não foi dessa vez, mano. Mas vocês viram que tá insano. 13 barra. Ah, mano. Ah, vacalharam comigo, mano. Óbvio, né, gente? Eu fui pra cima, nem deveria, né, mano. Mas já era, mano. GG. A torre, ó. Os minions vão bater. Já era, galera. Ganhamos. Eu rateei... Rateei morrendo. Caraca, mano. Desistiram de bater na torre? Tão de sacanagem comigo. Olha ali, ó. Enquanto eu não renasço... Caraca, vamos tentar chegar de uma vez lá. Vou usar tudo que eu tenho pra chegar rápido, ó. Vamos chegar rápido, mano. Ah, não deu, mano. Vocês viram que eu tentei ainda chegar mais rápido. Mas a gente ganhou, galera. Ganhamos. Eu não fui tão mal de Anri. Eu chamo de Anri, mano. Fui lendário. MVP. Foi Olaf. Foi uma partida boa. Olha só. Eu consegui fazer 13 barra 1 barra 6. Aquele 1 que eu morri, vocês viram que eu me afobei, né? Mas, enfim. Então era isso, família. Mais uma vez. Se quiser, me adicione aí. É Halks. Hashtag 401. Então, era isso. Então, deixa o like. Valeu, falouz. E comenta aqui qual testando o campeão tu quer, beleza? Que eu vou trazer. Valeu, falouz. E fui!